Dói nas nádegas, dói atrás da coxa, dói na panturrilha, dói na canela. Pode ser o nervo ciático. Mas o que é nervo ciático? Nervo ciático é o maior nervo que existe em nosso corpo. Ele vai desde a lombar 1 até o dedão do pé. A causa mais provável de problema do nervo ciático é na coluna vertebral. Apesar da pessoa não sentir dor na coluna, especificamente na região lombar, essa conexão nervosa por haver um desvio, um bloqueio, um hernia de disco, um bico de papagaio na região lombar vai causar dor no nervo ciático. Olá, eu sou o Baruque Magno, criopraxista. E hoje eu vou te mostrar um ajuste quiroprático muito eficaz para tratar do nervo ciático. Desde já compartilhe, dê seu like, porque esse vídeo pode ser importante para muita gente. O paciente deita de forma lateral, vai ficar de frente para mim, de costas para vocês. Tá bom? Ó, puxa o braço dele, assim, posiciona, tá? A mão do braço inferior segura no braço superior. Chega um pouquinho mais para cá, para a ponta da maca, chega mais um pouco. Ok. A perna dobrada um pouquinho, já tá beleza. Eu quero atingir a região lombar, então eu dobro a perna superior até aqui, ó, no joelho. Tá bom? Assim. Tá? Bom, analisa o seguinte. Se o ciático que está doendo é o da perna direita, Então você vai fazer o desbloqueio na perna direita, tá bom? Se é na esquerda, na perna esquerda, tá? No caso aqui, é a perna direita dele que está para cima. Tá bom? Então vamos lá. Ó, você coloca o seu joelho em cima do joelho do paciente, tá? Seu braço aqui, ó, entrelaçado no braço dele, com o seu cotovelo na base do ombro aqui, ó. Tá? Aqui. Tá bom? Então você vai, rotaciona o ombro dele para a maca, tá? Força o seu joelho para baixo, forçando o joelho do paciente para baixo, tá? Segura aqui, ó. Aqui um ajuste geral para a região lombar. Você não sabe qual a vértebra que está realmente bloqueada e tal, então você vai fazer um ajuste geral. Coloca aqui, ó, sua mão aqui, tá bom? Essa parte do pisiforme da mão e tal. Coloca aqui, ó, na região lombar, tá? E faz o ajuste, tá bom? Pede para ele inspirar e expirar. Ele puxa o ar, quando soltar o ar, você faz a manobra, ok? Inspira, solta o ar, simultaneamente você faz o ajuste, tá certo? Esse lado for o lado mais afetado, você faz do outro lado, agora fazendo só um alongamento, tá bom? É necessário que faça mais de uma sessão para que tire totalmente a pressão, se é uma hernia de disco, bico de papagaio, um bloqueio, um outro desvio qualquer, para que venha depois aliviar a conexão nervosa e assim passando a dor do nervo ciático. Tá bom? Tá aí a dica para você. Mais uma vez, compartilhe, curta e deixe seus comentários se há alguma dúvida. Eu terei o maior prazer de te responder. Até o próximo vídeo.